Fala aí meus amores, fico com vocês, pessoalmente sou Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amigos, eu estou com o carro do meu irmão escondido, escondido mesmo. E eu vou mostrar pra vocês a interna desse carro, porque gente, juro, esse carro aqui, ele é muito, muito lindo. Sério, olha isso, olha tudo isso. Sério, eu sou completamente apaixonada. E eu esqueci de falar pra vocês, só que o meu irmão não sabe que eu vou dirigir esse carro aqui. Então eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Espero que não dê nada errado, não saia nada do controle e vai dar tudo certo. Um, dois, três. É, mãe, seguinte, cadê você? Mãe? Mãe, desculpa, só que eu queria muito, muito, muito dirigir o carro do Léo, porque esse carro eu nunca dirigi. Então eu queria muito, muito, muito dirigir a Land Rover do meu irmão. E mãe, será que ele vai ficar muito bravo, porque ele não vai saber, né? Não, com certeza, ele só vai ver quando... Sai esse vídeo. E você não pode contar pra ele, senão, você sabe, né, que errou tudo. Você também colocou em má fria, né? Só que mãe, você é minha mãe... A outra vez que a gente pegou o carro do Léo escondido, não deu boa coisa, não. Eu saí chorando muito. Eu acho que não vai acontecer a mesma coisa novamente. A última vez que a gente pegou o carro do meu irmão, que eu acho que era a Land Rover, mas era vermelho ainda. E a gente ralou todo o pneu. Sabe nessa parte aqui, ó, bem aqui, ó, gente. Aqui, a gente ralou bem aqui na via. Então, acabou dando tudo errado, né? Não foi o que a gente queria, mas dessa vez não vai acontecer, ok, mãe? Pelo amor de Deus, eu fiquei até sem dormir. Lembra? Minha mãe chorou muito. Mas, enfim, bom, eu ia aproveitar, mãe. Vou abrir a porta para a senhorita. Pode entrar. Não, pode ir. Eu não confio nem em mim, mas... Não, você pode confiar em mim. Gente, eu já dirigi, já... Eu já tenho noção como que é as coisas. E eu queria muito, muito, muito dirigir esse carro. Oi? É, por isso que eu quero fazer rapidão. Porque já está escurecendo tudo. Eu quero dirigir super rápido, né? Tá achando que é o quê? Ai, meu Deus do céu, Léo. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem, tem. Lógico que tem. Ai, deixa eu fechar essa portinha. Ai, ai. Será que o Léo, ele vai ficar muito bravo comigo? Porque a gente não está dando, tipo, satisfação para ele que a gente está fazendo isso. Só que assim, gente... Ele não estava nem pedindo. É, não estava nem pedindo, mas pensa assim. Tá com a minha mãe. Minha mãe que pariu ele. Está tudo certo. Não tem nada para com isso, não. Ele deixou o carro lá para deixar guardadinha. Porque a gente acabou de voltar de viagem e tudo mais. E aí você vai lá e faz isso. É. Tem esse porém também. Mas enfim, gente. Olha que volante. Não, esse carro é maravilhoso. Estadíssimo, né, mãe? Então você já tem uma base como que funciona esse carro. Porque, gente, esse carro não tem o freio de mão. Fala, né? É, o freio de mão dele é aqui. É, tipo, é no botão. Não é, tipo, normal com todos os carros que tem aquele puxador. Então se eu acontecer alguma coisa errada, ferrou. Porque a minha mãe não vai poder puxar. Não, pelo amor de Deus. Não é assim, você está ficando com medo. E aqui, ó, gente, não tem a chave. Não usa a chave esse. Então é no botão total, gente. Não sei se... É esse botão? Não. Não, o botão é aqui. É esse botão de ligar mesmo, né? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai dar tudo certo. E está escurecendo, cara. Pelo amor de Deus. Justo a hora que eu queria dirigir. E todo dia escurece. É uma tardão. Hoje que você vai dirigir e começou... É, vai ir mó cedinho. E, gente, seguinte. Vocês podem ver que essa rua é vazia. Não tem nenhum carro. Essa rua, literalmente, é a rua que ninguém vai entrar aqui. Eu tenho certeza disso. Tipo, vai ter umas pessoas ou outras. Só que, tipo, é muito pouco. Mas, bora começar? Tá bom, então. É, gente. Vou falar aqui. Mãe, segura aqui a câmera, vai. Segura aí. Ó, vou colocar, primeiramente, o centro de segurança. Que é a coisa mais importante desse veículo. Tá ligado, né, meu parceiro? Tá ligado? Vai, vai. Vai no fundo aí, peraí. Eu estou com medo, pessoal. Você está com medo de mim? Não, imagina, filha. Então, eu pensei que você estava com medo de mim, né? Como que... Estimaria, começou. Ai, meu Deus do céu. Parece que esse negócio aqui não está funcionando bem pra frente. Porque esse carro é muito novo. Então, eu tenho que ligar o carro. É... Porque, realmente, meu pai será que o meu papão só quer... Ah, ele alcança. Ele alcança. Vamos deixar pra lá. Não, mas dá pra colocar mais pra frente. É que tem que ligar o carro. Galera, minha mãe, ela já deu umas dicas pra mim. Como que funciona esse carro, pra como começar a andar, tudo. Então, é colocar no D, virar o volante pra não bater ali, ó. Porque eu tenho um negócio bem aqui na minha frente, cara. Palhaçada. Então, é isso. Colocar no D e acelera só um pouquinho. Porque, meu Deus. Só um pouquinho. Então, pega aqui o celular, vai. Vai. Vai na fé, filha. Ó, grava aqui. Isso. É no D mesmo? Aham. Certinho. Por que tá assim, então? Ah, agora vim de... Vou soltar o meu pé e já vou virar. Ah, parece que o volante tá certo. Ah, vai tá certo. Tá certinho. Ai, meu Deus. Eu tô vindo no carro agora. Ai, meu Deus. Ah, não. Mas é que me deixa muito triste. Não tinha nenhum carro vindo. Tipo assim, tipo, nenhum carro mesmo. Ainda bem que ele entrou pra lá. Que, juro. Que isso. Me deixa... Me deixa muito triste. Mas vai. Ó, tirei o pé. Vou acelerar um pouquinho. Porque o carro tá parado, literalmente. Tirei só o pé do freio e nem andou. Ó, vou virar mais a capa aqui. Tem um negócio lá, como eu falei. E aqui. Mano, que barulho é esse, juro? Também não sei. Eu não tô. Eu dei alguma coisa de errado, Junaína. Por favor, Junaína. Pera aí. Por favor, mãe. Tem algum bagulho de errado aqui. Pera aí. Tira isso. Tá quase não. Dá a freia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Acho que a porta de trás tá aberta. Alguma coisa, câmera. Ai, isso aqui não é... Ah, mano. Ai, meu Deus do céu. Pobre, não tem nem uma vez de paz. Gente, juro. O que que tá pitando aqui, Junaína? Mãe, tá pitando aqui na frente. Ela tem que ir lá ali atrás. Mãe, tá pitando. Ah, parou. Ah, não parou, não. Parou. Pode voltar. Era pra ter que ligar. Ah, não parou, não. Meu Deus, eu não sei o que que é. As portas tá certas. Ai, meu Deus. Será que eu fechei certa essa porta? Não é, ó. Fechou. Mãe, o que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Meu Deus do céu. Se liga o carro de novo. Vai, vai começar a dizer. Vai, seu teu pé. Ah, não. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal, meu Deus. Isso aí tá mostrando que não é pra você dirigir. Pisa o pé no freio. Pisei o pé no freio. Bora lá. Ligou. Pá. Colocar o cinto. Colocar o cinto. Ligta, sim. Não entendi também. Começou a volta da pano. E pior que não tá aparecendo nada aqui, véi. Não tá aparecendo na mãe. Agora acho que parou. Tá bom ver. Deixa eu colocar no D pra ver. Tá, coloquei no D e parou. Tá bom. Não entendi também, meu Deus do céu. Ai, esses carros de rico não dá pra entender nada. Pega aqui o celular e vai de novo. Vamos soltar aí a pano. Imagina como você vai apitar na hora que eu soltar o pé no freio. Ah, isso aí vai ser muito palhaçada. Enfim, gente. Só vou acelerar um pouquinho. Eu vou ler um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Tá 15, 17 km. Mas você viu que ele é bem mais forte? Muito mais leve também. Que isso? Ah, tem que ser leve, né? Tá vendo um carrão desse? Ó, tá andando 16 km, 17. É, tá bem devagarzinho. Deixa ela freadinha aqui. Ah, esse já parece um carrão. Meu Deus do céu. Meu Deus, vai reta, né? Ah, meu filho. Ah, tá. Eu tô analisando. Você tá analisando? Meu, faz muito... Ah, tem uma moto vindo. Isso me deixa muito triste. Ah, tem um carro aqui parado. Ah, eu não gosto das brincadeiras. Esperar a moto passar. Ah, é? Agora vamos. Ah, gente. Eu acho uma loucura. Juro. Dá um pouquinho aqui que eu vou fingir que eu sou o Leonardo da Hornet. Eu vou gravar assim por cima que ele faz essas brincadeiras. Ai, meu Deus. Segura o celular aqui que eu vou... Eu vou te torcer assim. Ai, meu Deus do céu. Fica só na sua loucura. Ó, ele tá lindo. Ó, tá longe. Tá longe aqui? A moti tá aqui já? Ai, meu Deus. Mãe, grava você. Eu quero que você se grave com a hora. Eu vou acelerar com você. Não, você tá doida. Nem vem, nem vem. Tá cheio em... Ai, mãe, eu tô dando 14 km, 16, 20. Ai, mas essa rua é tranquilinha. Fica na sua mão, né, minha filha? Tem que acelerar? Fica mais pra cá. Uh! Letícia! Eu tô querendo brincar com você. É. Tô percebendo. Ó, pare, vou. Pare isso. Tá indo bem. É. Ó. Será que eu vou pra baixo, né? Não sei. Na verdade, aqui, essa rua é sem saída. Acho que é melhor você ir pra lá. Pra cá? É. Pra baixo? Pra baixo. Por que pra baixo? Porque aqui não vai ter rua nenhuma. É, faz sentido. Aqui vai só ter um monte de barro. Se a gente enfiar o carro lá no barro, depois você vai ter que lavar. Calma, é que calma. A minha, não aconteceu. Eu te grava, mãe. Eu não sei se eu olho. A Letícia dirigiu, se eu olho à frente. Ah, mãe, aqui é uma sem saída? Não, essa aqui tem rei de saída, filho. Ah, tá. Mãe, que rua que é essa? Mãe, me mata. Grave esse negócio aqui. Você tá me levando pro beco. Ah... Faz o contorno, então. Mãe, que... Mãe, que... Letícia, aqui é uma rua, meu filho. É só descer. Ai, meu Deus do céu. Tem uma... Ai, meu Deus do céu. Corta essa parte, Gabriel. Corta. Não, na verdade, sem saída. Da... 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 Puta merda, onde você tá me levando? Mãe, aqui é perigoso? Vem com o carro esportivo aqui pra esse lado. Perrou a seta. Ai, meu Deus do céu. Vai, faz o contorno. Mãe, se eu cair nesse barranco aqui? Não cai, não. O que acontece? Ai, eu não sei. Você morre. Você morre, não sei. Mãe, olha onde ela parou. Mano, olha o negócio que tem um barranco ali. Se eu virar aqui o carro, eu... O que acontece? Mãe, eu não sei dirigir. Como que eu vou virar o volante, pá? Eu não sei fazer essas manobras. Quer que eu vejo? Não, eu viro aqui que eu vou ter minha agilidade. Pega aqui o suor. Vamos lá. Eu vou te instruir. Ah, vai. Vai bem devagarzinho e faz a curva pra lá. Mãe, eu tenho que fazer ré, porque não mais é certo. Vai sim, só fazer o contorno. Pra lá. Pra cá? Pra lá. Pra cá? É. Ai, meu Deus. Devagarzinho, devagarzinho. Mais um pouco. Isso. Agora virou. Mãe, grava ali, ó. Também, ó. Tá indo bem, filha. Agora dá ré, né? Como dá ré, filha? Esse é ré? Aperta o ré aqui. Isso. Agora vai acionar a câmera. Isso só vai dar ré. Mas tem que olhar aqui, né? Pra ver se não tá vindo carro. Eu faço assim ou assim? Não, só faz... Vai reto. Reto, reto, reto. Muito bem, muito bem. Devagar. Pronto. Dá freio. Freio. Freio, Letícia. Ah, mas eu queria ir mais pra trás. Mas, viu? Você não tá confiando pra acontecer, minha filha? Como você vem olhando pra trás se você nem tá olhando aqui? Oi, eu tô olhando aqui. E se ele tivesse um barranco? Aí eu quebrei tudo. Então, tô falando. Tá, e agora? Colocando o dedo e o dedo? O dedo e o dedo. O dedo e o dedo. Aí faz esse movimento. Isso, agora sobe. Ó, tá evoluindo. Deu até ré. Acelera um pouquinho. Pra pegar força. Pode ir, pode ir. Calma, calma. Não. Ó. Vai devagar. Meu Deus do céu. Nossa, aqui eu nem queria. Eu não posso nem acelerar aqui. Porque aqui tem um monte de carro. Aqui já tem um acelerar. Ai, meu Deus do céu. Vai, dá certo. E sobe. Pera, tá vindo carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, meu amigo, acelera. Por que essa pessoa, tipo, anda tão devagarzinho? Acho que tem radar aqui. Não é, mas isso aqui é... Nossa, um dia eu vou pegar aquela rotatória lá. Vixe, Maria. Ai, tá vindo outro carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu me sentindo. Tá vindo com a agência de você. Ai, meu Deus, cadê? Ai, será que... Não precisa se... Vai. Dá certo. Isso. Ai, minha filha. Calma, meu amigo, calma. Devagar, na sua mão. Aê. Mãe, eu tô com medo, mãe. Esse cara tá atrás de mim. Ó, filha certa. Ai, meu Deus do céu. Aê, deu certa certinho. Ele passou a milhão. Vai, na sua mão. Isso. Ó, fiz com uma mão, viu? Não, tô falando da... Ai, Letícia, não é com uma mão. Tô falando... Quando você entrar, é pra fazer... Entrar na sua mão. Na sua pista. Não na pista do meio. Entendi. Ai, meu Deus. Vai, para. Pelo amor de Deus, antes que... Tá, vou parar. Tá bom, vou parar. Mas você foi bem? O que você achou do carro do seu irmão? Eu achei que eu fui bem. É, mas para aí na frente. Ele tá no meio da rua. Tá, tá. É, mas enfim, gente. Vou tirar aqui e... Bora, mãe? Nossa, você foi bem. Fui bem? Você achou? Gostei. Só que dá medo, né? É, dá muito medo, na verdade. Vou desligar aqui o carro aqui. É, vou colocar aqui no pé. Tirei o pé. Tá ligado, meu parceiro. Dirigi na velocidade. Mano, mas é isso, gente. Eu gostei muito, muito de dirigir esse carro. Foi incrível. Eu acho que tá bom deixar esse vídeo por aqui. Mãe, gostou? Gostei. Agora o pessoal se dá. A Letícia não aparecer mais nos próximos vídeos. É porque o meu irmão... Mas enfim, gente. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu fiz o meu maior cuidado. Minha mãe que me levou num beco sem saída. Mas tudo bem ainda. Você deu ré, voltou. É, eu fui... Eu enchei muito. Mas é isso, gente. Eu tô brincando com vocês. Mas eu acho que eu tenho que melhorar algumas coisas, tudo. É tudo aprendizado. Tenho 16 anos, já, já. Dois aninhos eu vou tirar minha carta. Se Deus quiser. E é isso, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Deixa o like. E é isso. Valeu, falou e fui. Fui. Tchau.